Oi, eu sou a Patrícia. Hoje eu vim gravar um vídeo bem bacana. A Patrícia, uma ex-aluna minha, me pediu para ensinar a fazer essa bolsa aqui. Essa é uma daquelas bolsas de neoprene que tem também lancheiras e necessárias e etc. Eu falei que eu ensinaria assim. Então, eu vou gravar dois vídeos. Um com a costura e o acabamento e outro com a modelagem. Esse vai ser o vídeo só da modelagem. Para quem não sabe o que é a modelagem, a modelagem nada mais é do que a planificação de um desenho técnico ou de uma foto, no caso. É passar para o papel a foto ou o desenho para depois fazer um piloto, depois chegar e até ir para a parte da costura e da produção. Então, é o momento em que se faz o molde. Eu sou formada em modelagem de bolsas e acessórios e também de roupa, mas com a modelagem de bolsa eu trabalhei por cerca de quatro anos. Eu não me considero uma exímia modelista, mas eu tenho um conhecimento legal. Eu consigo ver uma peça e entender como é que chegou naquele resultado, como é que faz para ganhar aquele volume, etc. Eu tenho essa noção. Eu considero esse molde aqui um molde bem fácil. Então, eu vou colocar a câmera em cima da mesa para vocês acompanharem o processo de construção do molde. Por falar em processo de construção de molde, eu tenho uma forma bem particular de trabalhar. Eu tive uma professora muito boa que me ensinou bastante coisa, mas eu peguei a manha mesmo fazendo todo dia, consertando o erro, testando e etc. Então, por exemplo, quando eu faço uma modelagem de bolsa, de acessório, eu já incluo a margem de costura na medida. Então, à medida que eu vou começar a fazer a peça, depois que eu definir o tamanho que eu quero, eu já incluo a margem de costura e já começo o molde de um acessório ou de uma bolsa com a margem de costura. Diferente de quando eu faço, por exemplo, uma roupa. A roupa eu já faço na medida justa do corpo, aí eu incluo a margem de costura, uma folga de vestibilidade, etc. Mas para fazer o molde e o acessório, eu já não falo dessa maneira. Isso é uma forma muito particular de trabalhar. Nem todo mundo faz exatamente desse jeito. Então, o processo de construção de um molde basicamente é faço o desenho, que é um desenho bem geométrico, cheio de medida e etc. Depois eu corto o molde num tecido qualquer, um algodão cru, vejo se está do jeito que eu quero, senão eu volto, altero o molde, até chegar no resultado pretendido. Geralmente, geralmente dá certo. Ah, uma coisa. Para fazer o molde, basicamente você precisa de uma folha branca ou um papel craft. Eu uso réguas. Geralmente eu uso uma régua grande. Eu vou usar uma régua de modelagem, mas não precisa ter uma régua igualzinha a minha. Mas eu prefiro uma régua de pelo menos 50 cm, porque às vezes o molde é muito grande. Eu uso também uma curva francesa, sempre, lápis e borracha. Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer esse molde pelo fundo da bolsa, porque dessa forma é mais fácil para eu medir as laterais ou as larguras da bolsa. Eu começo a fazer um retângulo de 15 por 30 cm. Como eu falei anteriormente, essa medida já tem a margem de costura. No final vai ficar um retângulo um pouquinho menor, né, de 13 por 28, mas é um tamanho legal para a bolsa. Depois do retângulo pronto, vou fazer as curvas, mas eu só faço a curvinha em um canto. Aí eu destaco o molde usando o estilete, mas você pode usar uma tesoura também. E dobre o papel para copiar a curva nas outras partes. Isso me garante curvas iguais em todos os lados. É uma dica boa, hein? Em seguida, é hora de fazer os piques, que te auxiliarão na hora de costurar. Eu coloquei piques em todas as metades, tanto nas metades laterais, quanto nas metades centrais. Depois do molde feito, eu anoto todas as informações básicas, que são o nome do molde, a quantidade de peças a serem cortadas e o fio. Como eu falei no início, essa medida já tem a margem de costura inclusa. Então, eu faço a marcação de um centímetro, para sempre lembrar que o molde já tem essa medida inclusa. Assim, você evita futuros erros. Você também pode deixar anotado o quanto tem de margem, caso outra pessoa vá costurar para você. Assim, se ela tiver dúvida se é um centímetro, meio ou um e meio, é só checar no molde. Já fica bem claro para qualquer pessoa. Bom, agora vou iniciar o corpo da bolsa, que é a parte mais legal e mais complexa do molde. Primeiro, eu faço um retângulo de 40 por 27 centímetros. Ele vai ser a base para o molde se desenvolver, ou seja, a partir daí a bolsa vai começar a ganhar forma. Eu sempre marco o centro do molde para me ajudar nas medidas. Essa é uma forma minha de trabalhar. Eu acho mais seguro. Agora, vou sair 6 centímetros em cada lateral, mas só de um lado. Esses 6 centímetros são necessários para a bolsa ganhar abertura. Dessa forma, ela não ficará um quadrado quando estiver pronta. Essa medida é livre. Você pode usar 5, 6, 8 ou quanto você quiser, mas 6 não é pouco. Pense comigo. 6 de cada lado são 12. 12 na frente e 12 atrás dá um total de 24. Ou seja, a bolsa ganha 24 centímetros de largura extra. É uma medida boa e vai ficar um resultado legal. Em seguida, vou unir os 6 centímetros com o outro lado, que é o fundo da bolsa. Esse fundo está com a medida exata para encaixar no molde que eu fiz anteriormente. Por isso, você não pode aumentar essa parte, só unir. A gente só aumentou a parte de cima, que é onde vai dar forma para a bolsa. A parte de baixo vai continuar com os 40 centímetros. Eu cresci mais 10 centímetros para fazer a parte superior, que é onde vai ficar a alça e o topo da bolsa. Eu sempre vou esquadrando as laterais, pois isso me dá base para fazer o molde bem perfeitamente, bem certinho. Agora, vou fazer o espaço onde a pessoa vai segurar a bolsa. Olha como achar os meios é importante para ganhar simetria. Fiz o primeiro risco sendo um retângulo de 9 por 5 e já fechei as curvas dele. Agora, estou determinando a parte de cima do molde. Eu sempre divido o molde geometricamente em partes iguais para fazer boas curvas. Esta é a régua chamada curva francesa. Ela é ótima para fazer curvas bem bonitas. Uso muito, trabalho muito com ela. Você é livre para escolher a curva que você mais gosta. O importante é que os dois lados fiquem simétricos. Depois do risco do molde praticamente construído, senti que o espaço onde a pessoa vai segurar a bolsa ficou proporcionalmente pequeno. Então, aumentei 1 centímetro em cada lado e retrassei as curvas. Essa medida total ficou de 10,5 por 6. Observando o molde, eu percebi que eu poderia melhorar mais uma coisa. Eu achei que a curva lateral não ficou legal, então eu quis dar uma acentuada extra. Eu desci 4 centímetros na marcação lateral e refiz a curva. Agora, vou reforçar as linhas para você enxergar o molde. As linhas claras não serão usadas para o corte. Elas foram só a base para eu ter encontrado este desenho. E é hora de cortar. Eu vou destacando o molde com o estilete. Eu uso estilete porque estou muito acostumada e gosto muito do resultado. Mas você pode usar a tesoura. Olha como ele ficou bem bonitinho. Não deixe de fazer as anotações se comentei anteriormente. Nome do molde, quantidade de peças a serem cortadas, o fio e os piques. Para finalizar, dobre o molde ao meio e confira se há algum pequeno ajuste a fazer. Como eu falei, é super importante que ele esteja simétrico. Eu terminei o meu molde. Então, aqui está o fundo da minha bolsa. E aqui está o corpo. Eu acho que ele ficou bem bom. Ele é um molde simples. Eu acho que não vai dar problema. Você que assistiu, você deve ter percebido que quase no final eu dobrei o molde no meio. E fiz os pequenos ajustes. É importante que o molde esteja simétrico. Quando é uma bolsa, um acessório, etc. Que ele fique igual dos dois lados. Então, eu sempre dobro o molde, confiro com o lápis e faço um pequeno refile. Você pode fazer com estilete ou com a tesoura. Ou que for mais seguro para você. Mas é importante que esteja tudo igualzinho. Outra coisa também importante é manter os piques. Porque o pique vai... Além de auxiliar na hora de cortar o tecido. Quando a pessoa está costurando, ela tem que perceber que um pique encontra com o outro. Claro que quando a gente faz em casa, a gente faz as coisas mais devagar. Coloca o alfinete, etc. Mas, numa fábrica, numa linha de produção, isso não existe. Então, a costura é muito rápida. Então, o pique serve de direção para a costureira. Para ela saber que a costura está certinho. Quando o pique encontra no outro, ela sabe que está bom. E, ó, manda ver o trabalho. Então, o meu próximo passo agora é cortar o forro. Eu já cortei o lado de fora. Isso aqui. Do meu fundo. Eu já cortei o tecido de fora. Agora, eu preciso cortar o forro e a manta. Eu não tenho a manta aqui. Amanhã eu vou comprar. Então, amanhã eu compro. E vou fazer também o vídeo estando a costurar. Se você quer aprender a fechar essa bolsa, que eu acho que vai ficar bem bonita, volta aqui para assistir o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que você consiga fazer a bolsa. Volta aqui para assistir o próximo vídeo, para ver o fechamento da peça. Se você gostou, dá um like aqui para me ajudar as divulgações. Aproveita para se inscrever no canal. Mostra o meu canal para outras pessoas que você sabe que gostam de costura e etc. Assista também os outros vídeos do canal. Tem bastante coisa já. Eu também gravei alguns vídeos off costura. Eu gravei um vídeo da biblioteca de Wellington, que é a cidade onde eu moro, na Nova Zelândia. E também tem o vídeo que eu mostrei a minha primeira experiência na neve. Então é isso. Obrigada por ter assistido. E eu te espero aqui em breve no próximo vídeo. Tchau!